O trecho na estrada não tem uma máquina ou operário trabalhando. Não há nada além de um plástico cobrindo o imenso buraco do aterro. A Triunfo Concebra, concessionária da rodovia, apenas limitou o tráfego a um carro de cada vez nos dois lados da pista desde o Natal. 2.500 veículos passam lentamente a cada hora pelo funil estreito. Essa aqui é a Avenida Ministro José Aquino, Vila Maria, Aparecida de Goiânia. E este é o córrego Santo Antônio, o mesmo que passa lá na BR-153, que fica a cerca de um quilômetro daqui, e derrubou o aterro que está dando tantos problemas. A diferença entre lá e aqui é que neste ponto há uma ponte, uma ponte de concreto. dificilmente a água passaria por cima dela ou derrubaria a estrutura, como aconteceu lá. Essa ponte é o que falta lá na BR-153. Nesse trecho, por se tratar de um trecho de domínio federal, de responsabilidade do governo federal, mesmo assim a Defesa Civil, nas suas inspeções, vinha informando tanto o órgão da Administração Pública Federal responsável pelo Sistema Viário Nacional, que é o DENIT, quanto também a empresa concessionária que opera a gestão dessa via pública. A concessionária disse que sabe do problema e tenta, desde 2015, um acordo com o governo federal para fazer a ponte com um acréscimo no contrato, mas nunca foi autorizada. O Conselho dos Arquitetos de Goiás acredita que só a ponte a essa altura já nem resolve mais. A BR é hoje, na prática, uma grande avenida que liga os dois municípios mais importantes da região metropolitana, com sobreposição do trânsito de veículos de passeio e veículos de carga. Para isso, não há outra alternativa a não ser a construção de um anel viário. A alça viária, que reduziria o tráfego na estrada, parece ainda mais distante do que a ponte no quilômetro 508. Urgente é pelo menos refazer o aterro que desmoronou. Afinal, ele estava ali há mais de 20 anos. Desde que a rodovia foi duplicada em 2001.